Os bancos começaram a adiar o pagamento das dívidas, ou seja, o pessoal preocupado com a situação que estamos vivendo, a FEBRABAN passou para os bancos para que haja um adiamento do pagamento das dívidas. Isso na faixa de 60 dias. Homero Senon, contabilista, fala aqui com a gente. Homero, essa medida foi tomada, ao que parece, nesta sexta-feira, já para realmente ajudar o cliente a passar por essa fase que estamos vivendo. É bom dia a todos. É verdade, já faz uns três dias, mais ou menos, acho que desde segunda-feira, os bancos já colocaram propaganda na televisão, que eles vão prorrogar as coisas por 60 dias. Negociações de todas as coisas, relação que você tem com o banco, procure o seu banco e vai prorrogar prazo, juros, mas alguns vão de todas as coisas que eles vendem lá, outras separadas, essas coisas não. Tem um exemplo do que poderia ser legal para que a pessoa pudesse negociar esse ato de 60 dias? Lembrando o seguinte, vai pular 60 dias de você pagar, mas o juro está correndo. Alguns bancos vão baixar os juros, que é a Caixa Federal e o Banco do Brasil. Os particulares não. Então é o seguinte, vamos falar das empresas primeiro, para micro e pequenas empresas. Vai prorrogar esses 60 dias aí e apesar de ser automático isso daí, está previsto já, eu não sei se foi negociação com o governo, o Febraban é igual você falou, mas todos terão direito. Então é só entrar em contato, não é automático. Pode ser via lá direto com o gerente ou por falar que tem muita coisa pela internet aqui no material. Dívida de cartão de crédito e cheque especial não entram, hein? Esse daí que é o grande problema do brasileiro, né? É o cheque especial. Esse aí, não gente, esse aí não tem moleza não. Não adianta pegar e ir para a praia com gripe que não vai ter jeito. Mas ó, a Caixa Federal, redução de taxa de juros nas linhas de crédito pessoal, linha de créditos especiais, seis meses de carência para certas coisas vai ter, redução de 45% nas linhas de crédito para micro e pequenas empresas. Essa redução de 45% é no juros? No juros, no juros, é, isso. Redução das taxas de linhas de aquisição de máquinas e equipamentos para as micro e pequenas empresas. Liberação de uma linha de crédito de 3 bilhões, isso é muito importante, né? Porque a Caixa é do Governo Federal, né? Para ver que ele está ajudando e está empenhado. 3 bilhões para Santa Casa e hospitais filantrópicos, para comprar equipamento para esse problema da gripe aí, né? Uma pausa estendida, isso é muito importante, ó. Quem tem contrato habitacional com a Caixa Federal vai ter uma pausa estendida para poder dar essa pausa aí para o pessoal aguentar esse tranco aí. Que é a prestação da casa, mais ou menos isso, né? Isso, a prestação da casa, da Coab, etc. e tal, né? E atendimento na Caixa Federal pelo WhatsApp, tá? Também tem, mas vai ter que ir lá, qualquer hora, né? Banco do Brasil, carência de 60 dias, prazo para linha de crédito, salário e consignado de até 180 dias. Quer dizer, o Banco do Brasil tem uma diferencial a mais aqui, linha de crédito, salário. Então vai ser descontado no salário alguma, né? Aumento do prazo para até dois meses para pagamento do cheque especial. Quer dizer, aquilo que eu falei, você não vai pagar o cheque especial, mas dali no terceiro mês vai ter o juro desse, do segundo e do terceiro, né? Então é preciso ficar esperto, né? Renegociações sem necessidade de pagamento da primeira parcela, tá? Está dizendo aqui do Banco do Brasil. E carência de 90 dias de renegociação de dívidas para pessoas e empresas. O Banco do Brasil está dando 90 dias para pessoas físicas e empresas, tá? Os bancos privados bem menos, tá? O Itaú vai dar esses 60 dias aí, tá? E não vale para cheque especial e cartão de crédito, certo? Ok. Itaú, crédito sob medida. Renegociar o vencimento da próxima parcela pelo período de dois meses. É, tudo dos 60 dias. Tá? Santander é o mais enxuto. Vai aumentar o cheque especial em 10% e muito pouca coisa, vai negociar muito pouca coisinha, tá? São os grandes bancos brasileiros, como Santander, como Itaú, também estão fazendo esse tipo de trabalho. Também. Os 60 dias até que vai entrar. Porque todos eles vão entrar. Mas o resto de outras pactuações, de outros empréstimos, não. Bradesco, 60 dias de interregno aí também, né? E não deu maiores detalhes no que mais. Ok. O Serão, agora isso demonstra realmente que há uma preocupação financeira com a situação. É, porque vai estar parando o mundo, né? Está parando o Brasil. Como é que vai trabalhar sem dinheiro, sem poder trabalhar? As empresas estão parando, o comércio está parando. Como é que vai gerar dinheiro e renda, né? Vai ter que dar uma pausa. Como é que nós vamos sobreviver? Está certo. Também tem a possibilidade do governo adiar em seis meses os pagamentos dos impostos, é isso? É. Já foi anunciado isso, né? É, está estudando. Não soltou ainda, né? Ele vai ter que aprovar lá pelo Congresso, todo aquele... Sozinho ele não pode, né? Porque senão ele responde fiscalmente. Depois vai para o processo do impeachment, né? Entendi. Como sempre. Mas já soltou essa nota que há essa possibilidade. Falou, estão negociando. Estão negociando. Ou seja, você que tem que pagar imposto aí a partir do mês que vem, pode ser que seja adiado por seis meses. Obrigado, Romero. Um abraço. É. Tem mais uma coisa que eu queria falar, viu? Pode falar. O que eu vi ontem à noite e ontem de dia também, já começou a aparecer o remédio para essa gripe aí, baseado no quinino. O quinino é um produto que é usado muito contra a febre amarela, que é mais de 50 anos que ela existe, né? Nos Estados Unidos. Inclusive o quinino tem também na água tônica. Tem. Na água tônica e no gin, melhor ainda. É. É. Então, o governo da França já está liberando um estoque que ele tem lá, para eles lá. Os Estados Unidos já estão aprovando um que eles têm lá também e provavelmente, e eu acho que tem até no nosso mercado esse quinino antigo aí no remédio já. Eu acho que nós vamos sair dessa na boa, se Deus quiser. Rapidinho, né? Se Deus quiser. Homero Serão falou aqui na minha rede social e na rádio comunitária.